Nesse vídeo vamos falar a respeito de transistor Darlington, um jeito bem fácil de amplificar a corrente usando dois transistores. Vem comigo! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo então vamos falar a respeito do transistor Darlington. Nada mais é do que um acoplamento de dois transistores, você colocar em cascata um transistor seguida do outro. Com isso você vai amplificar, vai ter uma sensibilidade maior na entrada, na base do transistor e a corrente entre coletor e emissor vai ser ainda maior. Com ele você consegue manipular altas correntes e eu vou contar mais detalhes a respeito dele ao longo do vídeo. Aproveito também para deixar aqui o meu pedido, se inscreve aí no canal se você está gostando dos projetos, está gostando das nossas aulas de eletrônica, Arduino e tudo mais. Se inscreve aí no canal, mande os vídeos para os seus amigos, para os seus colegas de classe, para os seus conhecidos que estão interessados em eletrônica também. Vamos continuar crescendo o canal, aceito sugestões de vídeo, pedidos, dúvidas, coloque aí nos comentários que a gente vai interagindo e fazendo ainda mais vídeos a respeito sempre de eletrônica e Arduino. Vem comigo então para o vídeo, vamos aprender um pouco mais a respeito de transistor Darlington. Então como eu já falei no começo do vídeo, transistor Darlington, ele é um transistor que tem dois transistores dentro, um seguido do outro em forma de cascata. Como que é essa ligação? Ele tem um transistor ligado, o emissor dele ligado na base do segundo transistor e os dois coletores estão unidos. E o emissor do segundo transistor vira o emissor do Darlington geral e a base do primeiro transistor é a base do Darlington geral, ok? E isso a gente tem da mesma forma tanto para o NPN quanto para o PNP, né? O que vai mudar é só a direção aqui da seta, né? No caso do PNP, a corrente entra pelo emissor. No caso do NPN, a corrente entra pelo coletor. Aliás, se você ainda tem dúvidas a respeito do funcionamento de um transistor simples, um BJT, deixo aqui no card, nesse vídeo, também aqui na descrição do vídeo, uma aula a respeito só de transistor. Se você ainda tem dúvida, acessa a aula lá, escreve aí nos comentários qualquer outra dúvida que eu não tenha falado nesse vídeo. Então, quais são as vantagens para a gente utilizar um transistor Darlington? Quais são as características, né? O que a gente tem de diferente nessa formação de transistores? A primeira delas é mais claro do que nunca, é o ganho de corrente. A gente vai ter um ganho que é o beta ou também chamado HFE, vai ser a multiplicação dos dois betas. Então, se você tem um beta de 100, 100 vezes 100 vai dar 10 mil. Ou seja, um ganho muito alto, né? Em comparação com um só transistor. Outra característica é a tensão VBE, a tensão que vai da base até o emissor, normalmente é 0,7, 0,65. Ela vai ser o dobro, porque você vai ter dois transistores em série, né? Então, se você olhar novamente aqui, no caso do NPN aqui, ele tem uma tensão VBE aqui e outra tensão VBE em seguida. Ou seja, são 0,7 mais 0,7. Isso vai dar em torno de 1,4. Nem todo transistor é exatamente 0,7, muda um pouquinho, mas em matemática geral, assim, a gente pode usar o 0,7. A gente sabe também que todo componente feito de silício, todo semicondutor, ele possui várias impedâncias, capacitâncias, parasitas, né? Então, ele tem alguns, digamos assim, alguns parâmetros que não são desejáveis, mas faz parte da construção do componente. Ele não é um componente ideal. No caso, quando a gente está colocando dois transistores, isso a gente está meio que amplificando esse problema, no caso de uma capacitância parecida ali na entrada. Então, isso vai impactar também na resposta em frequência dele. O transistor Darlington, ele opera melhor em médias frequências e baixas frequências. Se você colocar ele para operar em altas frequências, ele não vai responder bem, porque ele já tem uma lentidão já inerente à própria construção dele. Existem algumas formas de tentar melhorar isso um pouquinho. Alguns transistores já vêm com um resistor instalado aqui entre a base e o emissor de cada um deles, mas isso não, digamos assim, não resolve o problema, né? Então, ele apenas alivia e consegue trabalhar melhor em algumas faixas de frequência dedicadas. A gente também pode construir o nosso próprio Darlington, se você quiser, né? Você pega dois transistores e coloca um em série do outro, em cascata do outro e a gente vai conseguir ver esse efeito de Darlington. Aliás, é uma das formas que eu vou verificar aqui o Darlington com vocês, eu vou fazer essa montagem no LTSpicer logo mais. E as aplicações são as mais diversas, principalmente as que envolvem ganho de corrente, um alto ganho de corrente. Amplificadores de áudio do tipo push-pull, eu vou falar desse amplificador mais pra frente aqui no canal, que é um amplificador que tem um ganho bem alto e ele, digamos assim, possui uma alimentação positiva e negativa. Então, tem dois transistores, um pra cada faixa de onda, né? A parte positiva e a parte negativa. Reguladores de tensão de alta corrente, a gente pode pôr um Darlington em paralelo com esse regulador de tensão pra aumentar a capacidade de corrente. Drivers de alta corrente, se você tem um motor, alguma carga indutiva, alguma outra carga até mesmo resistiva que possui alta corrente, você pode usar um Darlington pra você chavear essa carga. Então, vamos dar uma olhada agora no LTSpice pra ver de perto as medidas de corrente e como que elas são afetadas por quando eu coloco dois transistores, né? Quando eu coloco um em seguida do outro. Aqui eu fiz, então, uma montagem bem simples. Uma montagem onde eu tenho um transistor do tipo 2N2222, é um transistor bem comum. Ele consegue chavear aí correntes em torno de 0.8 até 1A, dependendo do formato, do encapsulamento dele. E aqui o que eu fiz? Eu coloquei uma corrente de base bem baixinha com resistor. Então, eu tenho um 10uA, né? Então, tá 0.01m, então, isso significa 10uA, é uma corrente bem baixa. E aí, ele tá chaveando um resistor de 100 Ohms com uma outra fonte de tensão de 6V. E eu repliquei esse mesmo circuito utilizando dois transistores iguais ao do primeiro. Então, eu tô aqui com dois N2222 ligado como se fosse um Darlington. Então, por que eu fiz isso? Pra gente conseguir medir aqui dentro como que a corrente tá se comportando dentro do Darlington, né? E a gente vai ver o efeito da corrente sendo muito amplificada e vamos comparar quando a gente tem um transistor só. Então, quando eu mando rodar essa simulação, eu vou primeiro medir a corrente que passa pelo resistor de 100 Ohms. Então, no caso aqui, o resistor tá com... O primeiro tá com cerca de 2mA, 2,08mA. Legal, tá passando uma corrente baixinha. E o segundo circuito, o mesmo resistor agora, tá passando uma corrente de 51mA. É muito maior. Então, esse efeito é interessante porque já dá pra ver que o ganho pra uma mesma corrente de entrada é muito maior, né? Nem tô falando aqui de uma alta corrente, né? De 2, 3A. Não, não tô falando disso. Eu tô falando aqui só o efeito, né? A mesma sensibilidade, né? Você tá aplicando a mesma entrada, como que a saída se comporta. Você tem uma saída muito maior. Agora, por que que isso acontece? Se você reparar aqui na entrada do segundo transistor, o que que ele tá recebendo? Ele tá recebendo a corrente de emissor do primeiro. Então, quando a gente fala que um transistor só, ele tá oferecendo 2mA, aqui ele não vai oferecer 2mA, porque eu não tenho logo em seguida um terra. Eu tenho um outro transistor que tem, digamos assim, de certa forma, uma resistência aqui. Então, é uma outra polarização. Mas vai ser uma corrente maior que o 10mA. Quanto que é essa corrente? A gente pode medir. Eu posicionar com a probe desse jeito aqui. Essa aqui é a corrente que sai do emissor. E se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver que é uma corrente de 300mA. Ou seja, antes, com um transistor só, com 0.01m, que dá 10mA, eu saio com 2mA. Agora, com dois transistores, no primeiro transistor, ele tá saindo com 300mA. Ou seja, 300mA já tá excitando o segundo transistor. E aí, ele vai aumentar ainda mais essa corrente do coletor aqui. Que vai ser os quase 50mA aqui, no caso, que vai ser, ó, 51mA, né? Ele é praticamente toda a corrente que sai do... Que passa pelo resistor, tá vindo pelo coletor do segundo transistor. Entenderam? Então, é por isso que acontece esse efeito. O primeiro transistor, ele amplifica aquele sinal que tá entrando para o segundo transistor. E aquele segundo transistor já pega um sinal amplificado pra amplificar ainda mais a corrente que vai passar pelo coletor dele. Entenderam? É assim que o Tarleton trabalha, né? Ele depende do primeiro transistor amplificar um pouquinho. Só que só esse pouquinho, né? De 10mA pra 300mA já é o suficiente pra amplificar muito o segundo transistor. Agora, conferindo a tensão VBE, a gente pode fazer aqui o check, né? A tensão VBE1 tá lá em cerca de 670, né? Quase 0,7 volts e a segunda tensão tá em 1,4 volts. Então, bateu com o que a gente viu agora há pouco na apresentação. O 0,7 é multiplicado por 2. Também deixo, então, o convite aqui pra você assistir a aula a respeito de transistores. Porque lá você vai ver a explicação desse efeito da corrente de base versus a corrente de coletor. Que é exatamente aquele ganho, o beta, que afeta a relação das duas correntes. Então, a gente tá vendo justamente isso aqui. Eu tô amplificando a corrente do primeiro e eu já pego essa amplificada pra amplificar ainda mais o do segundo. Por isso que o ganho do Tarleton como um todo é o beta do primeiro vezes o beta do segundo transistor. Beleza, pessoal? Essa era a aula rápida que eu queria passar pra vocês a respeito de transistor Dyington. Uma explicação por que o ganho dele é tão alto. Quais são as suas aplicações, as suas características, vantagens e desvantagens. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí. Um abraço. Até o próximo vídeo.